70 anos para construir o seiro Coutinho e Nanã e também requerir tempo para nós por câmbio de nosso hábitos com nossa cria também durante os últimos 70 anos e o processo começa a acabar dia 22 de februário, 2022, agora nós fazemos uma promessa e nós lançamos também a plataforma de Trash2Cash. Dia 22 de março, um total de 24 companhias a participar e a brinda não perspectiva com, não quer, ajuda o governo de Aruba a solucionar o problema de desperdício, onde a nossa pasta de store desperdício para o landfill e o parque de bós, para vai, ouve, a processar isso aqui, não? Criar o cronestof que nós podemos usar localmente ou o cronestof que nós podemos exportar. E netamente 24 companhias aqui tendem que o taribe blueprint passou, não é assim, inversão em quantos anos, metade tribo de desperdício, não é assim, inversão em milionário para processar desperdício. Tendo não, ainda está invertendo e guardando na equipe, não chega, mas ainda não estamos por começar a processar tipo de desperdício que não identificar com não para processar. E o meu serviço é que esse processo está acabando, a hora que nós temos parte de execução, é para o meu e-stream que nós é redirigida ao da 22 ocursos da Taira e não estamos nos sentindo a resistência, mas a hora que toda a companhia não está registrada na ecotec, não está depositada na Taira. A ecotec está grande saque, saque errado, passe errado, ouve para a Daltra e a Taira que não está grande, não está mandando para a Carentra, a Carentra está usando o processo de pirólises que está separado para a Carbon Black Ford e a Taira, e está processando a Taira e está convertido em azeta, não está tendo o processo final de trabalho para negociar com a FEMSA, para a Zeta aqui por Word usar localmente, e a FEMSA pode usá-lo para a web também, então você sabe que é o processo que está andando, e para o que está tratando, outro desperdício não, o meu serviço é que já está acabando, a ecoteca começa a operar, não recebeu um total de 62 pick-up, de 62 pick-up, nem 12 pessoas na Arábia, visto que não está só, não sabe quando não se paga, mas de 62, 60 a depositar no desperdício, tem não com a 13 green waste só, se não será paga, e isso não com a 13 outro tipo de desperdício, com a bulk waste, e isso não é mesclado em outro, e se não apaga também, então, a minha reação está positiva, não somente para o que está a terceira de parquitos em bós, para o que eu disse aqui, porque agora que o parquitos em bós está cerrado, ayer à noite, Candela, a minha reação mostra para o que nós mostramos a série aqui, não há o que, mas há anos que estava anterior, e agora que não está, a minha reação está em bordo, não está em inglês, com o manejo do desperdício, está na última hora, e aqui não vai continuar mais, e eu quero ter um alívio para o fule barrio, um alívio para a fule Aruba, mas com outras coisas, para o que está tratando, é uma menaça para a nossa salubridade, é uma menaça para o nosso único pilar econômico, turismo, por exemplo, esse é o primeiro coisa que o Botauac, agora eu vou chegar a Aruba como turista, e a última coisa, agora eu vou dar um avião, e outra também está, é uma menaça para a nossa natureza, e essa coisa que está acontecendo com o câmbio, não o passa de água para amanhã, mas agora o que está acontecendo, nós vamos começar a atender com isso aqui, e já acaba, de cima aqui, de maneira que a gente abre, a tomar contato também, e estamos conversando com a companhia, com a instalação, no ano passado, para o parquitos do Bós, o projeto de Waste Away, para o equipo de Coutinho, e o que tem possibilidade de escolher um ou dois Waste Away que não quer processar, e também esse manco também tem conversação também com o Instituto do Holandês, para nos ajudar a preparar para sair da área aqui, ou seja, sair da área também, no último lugar, e aí, aqui não tem fundo na Rebobrotein 2023, especificamente para sair da área também, ou seja, é um processo que está andando, que está andando, que está andando em paralelo com outras Waste Away que não, para chegar no manejo de desperdício que o nosso tour quer mirar, e há também, é importante, agora, para nós, na entrada do parquitos do Bós, que tem um blueprint, simplificado, com a gente que chega e não, para compreender também, na onda da minha trabalho, depositar o desperdício, e é um visão, e o que está tomando lugar agora que está andando aqui, que nós não estamos dando desperdício, mas agora que nós temos companhia do setor privado, que está processando isso aqui, e o ministro agradece também a cooperação e a confiança também, para seguir a visão que o governo está estabelecendo, e é um ministro para mim, que junto, não se por, sobre o aparato público, o setor público e o setor privado, bem junto, para fazer isso aqui, e o ministro quer que está durando um tempo, mas pronto, Aruba e todos os cidadãos vão realizar o melhor para a nossa isla, melhor para o produto Aruba que nos brindam para os turistas também. O ministro quer dizer, Sánia, o que vocês entendem? O que vocês entendem? O que acontece? O segundo resultado, aí, o Brasil tinha chegado a chegar o extremo de 30 metros, e temículo presente, para cá que a família seja, aprender as dúvidas, o population bawas e... E, depois, a ideia e a visão está para se convertir isso em um parque de solar. Então, segundo o estúdio que tem e a documentação, está aqui para instalar alrededor de 16 mil solar panels em Ribanã, e tem apetite para o setor privado e também a companhia estatal para atender isso aqui. Então, esse é o processo de encaminhar. E, depois, o processo de encaminhar, é o processo de encaminhar. Mas, o meu mestre disse, Patrick, a noite está a candela com o nosso ar, e o próprio trabalhador disse limar a risca da vida para pagar o saco. E, o meu mestre disse assim, que tem dia na Coutabini, tem luna nos delante, portar, não tem mais candela, mas não tem gente que manda mensagem. Mas, o meu mestre pediu compreensão da comunidade, porque, uma vez, o saco de cap, o canela não passa para o passado também. E, o meu mestre disse, o meu mestre chega a cada um dos cidadãos também, que o processo de encaminhar, o nosso trabalho chega a um manejo de desperdício responsável, e cada um de nós deve assumir a nossa responsabilidade. O mestre falou, eu sou um inspector, para ver se é controle, porque o mestre pensava que tinha dinheiro, ou tem dinheiro, ou tem dinheiro, ou tem dinheiro, ou tem dinheiro. O mestre disse, o mestre falou, Achei, achei meu mestre, achei de uma pessoa que encontrou um pick-up. De lá em sua casa? O mestre disse, o mestre disse, achei que era como um o serviço do campo. O mestre disse, achei não, não tem achei. Tem um pouco tempo que eu vou usar para dom, Então, tem 0 graus de desperdício de raça. Se o inspector, o KPA, está atendendo também. E está bem atendendo com essa aqui. Então, nós temos pessoas, inspectores da BCI e da DNM, que estão atendendo com todos os que estão recebendo através da aplicação fixa. Então, todos os que estão aqui estão com a nossa mandação. E a APV, a Algemene Política Verórdia, está dando uma sanção de pessoas que estão encontrando esse tipo de acto aqui. É um acto castigável e não está condenado aqui. E nós vamos mandar para o que está tratando de pessoas que estão querendo. E está bom que pode tirar o desperdício onde está a nossa isla.